Salve família aqui do canal palpites esportes galera para esta sexta-feira dia 16 de outubro de 2020 selecionei 7 jogos para estar passando para vocês também selecionei umas possíveis zebra que estarei deixando no decorrer do vídeo beleza mas antes de partir com os palpites vou estar mandando os salves para a galera que comentou no vídeo anterior e o primeiro salve vai para o Genilson Muniz no bairro Cidade Nova em Estância no Sergipe tamo junto salve para o Anderson de Salvador na Bahia tamo junto salve para o Fernando de Japaratinga em Alagoas tamo junto salve para o Gilson de Santarém no Pará tamo junto salve para o Técio Lima de Salvador na Bahia tamo junto salve para o Leonardo Lemos em Poções Bahia tamo junto salve para o Robson Wagner de Aracaju em Sergipe tamo junto salve para o Eduardo em Barreirinhas no Piauí tamo junto salve para o Pedro de Recife Pernambuco tamo junto salve para o Brian Ribeiro no Piauí tamo junto salve para o Júnior Marques de própria em Sergipe tamo junto salve para o Paulo de Pereiro no Ceará tamo junto e salve para o Arlição de Santarém no Pará tamo junto e se você galera quiser tá ganhando um salve comentar aí abaixo nesse vídeo que no próximo vídeo estarei mandando um salve para galera aqui comentar beleza infelizmente galera não dá para mandar para todos né espero que vocês me entendam e sem muita enrolação vamos partir com os palpites desta sexta-feira começando lá pelo campeonato francês Dinjon contra Rennes a equipe do Dinjon galera que vive um péssimo momento como vocês observam tem quatro derrotas e apenas um empate a equipe do Rennes vem no melhor momento vem de quatro vitórias e apenas um empate na classificação a equipe do Rennes vem ocupando a primeira posição e a equipe do Dinjon vem ocupando a última posição aqui a gente não tem muita coisa que falar não né porque o momento do Rennes é bem melhor e vai lembrar também galera que o time do Rennes é melhor tecnicamente do que essa equipe do Dinjon e por conta disso galera a gente vai de melhor opção Rennes para vencer jogando fora na hora ali de um ponto setenta e quatro e a opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca pagando ali um ponto oitenta já que o time do Rennes ultimamente tanto tem feito o gol como também tem levado beleza pulamos agora para o Olympic Nimes contra PSG a equipe do Olympic Nimes que nos últimos cinco jogos tem duas derrotas dois empates apenas uma boa vitória a equipe do PSG que nos últimos cinco jogos tem uma derrota e quatro vitórias consecutivas na classificação a equipe do PSG vem ocupando a quarta posição e a equipe do Olympic Nimes vem ocupando a décima terceira posição aqui a gente não tem muita coisa que falar né galera porque o time do PSG é muito mais qualificado do que essa equipe do Olympic Nimes né e por conta disso a gente vai de melhor opção PSG para vencer jogando fora na hora ali de um ponto trinta e quatro e se você achar que está pagando muito pouco você vai na opção mais arriscada galera você pega ali o PSG para vencer no primeiro tempo pagando um ponto 69 beleza vamos agora com o Brasileirão Série A décima sexta rodada Goiás contra Bahia a equipe do Goiás que nos últimos cinco jogos vem de um empate e quatro derrotas consecutivas a equipe do Bahia que nos últimos cinco jogos tem três derrotas e duas boas vitórias na classificação essas duas equipes estão brigando na parte de baixo da tabela como vocês observam o Bahia é o décimo sétimo colocado e a equipe do Goiás é o último colocado do campeonato nesse confronto aqui galera eu vou indicar vocês e no mercado de gols porque são duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela e se vocês observarem os últimos cinco jogos do Goiás jogando lá no Serrinha né que é o estádio do Goiás beleza só um jogo não bateu ambas como vocês estão observando aí só um não bateu ambas e nos últimos cinco jogos do Bahia jogando fora de casa apenas dois jogos não bateu ambas né então creio eu que esse jogo teve a bater ambas tranquilamente e por conta disso galera a gente vai de melhor opção jogo de ambas equipe marca pagando ali um ponto sessenta e sete e a opção mais arriscada quem quiser se arriscar vai de Bahia para vencer fora porque a equipe do Bahia é mais qualificada do que a equipe do Goiás beleza pulamos agora para Brasileirão série B décima sexta rodada Botafogo de São Paulo contra América Mineiro a equipe do Botafogo de São Paulo que nos últimos cinco jogos tem três derrotas apenas duas boas vitórias a equipe do América que nos últimos cinco jogos tem três empates e duas boas vitórias na classificação a equipe do América Mineiro vem ocupando a quarta posição e a equipe do Botafogo de São Paulo vem ali na décima sétima posição aqui galera a dica que eu vou passar para vocês aqui vai ser América Mineiro com empate beleza porque o América tem apresentado o melhor futebol beleza não é a toa que tá ali ocupando a quarta posição do campeonato e vai lembrar também que o time do América Mineiro é melhor tecnicamente do que essa equipe do Botafogo de São Paulo e por conta disso a gente vai de melhor opção América Mineiro para vencer jogando fora opção mais arriscada galera você pode optar por jogo abaixo de dois e meio nesse momento pagando ali um ponto quarenta e dois beleza pulamos agora para Hungria primeira liga sétima rodada jogo entre Kisvarda e Ferenvaros a equipe do Kisvarda que nos últimos cinco jogos tem uma derrota e quatro vitórias a equipe do Ferenvaros que nos últimos cinco jogos tem três vitórias e dois empates na classificação a equipe do Ferenvaros vem ocupando a segunda posição e a equipe do Kisvarda vem ocupando a quarta posição a dica aqui galera vai ser Ferenvaros para vencer fora beleza o Ferenvaros é melhor tecnicamente do que essa equipe do Kisvarda né que até vem de bons jogos né mas não dá para comparar e por conta disso a gente vai de melhor opção Ferenvaros para vencer fora na alda ali de um ponto sessenta e um e a opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca pagando ali um ponto setenta e quatro beleza pulamos agora lá para a segunda divisão do campeonato inglês quinta rodada jogo entre Derby Coutry contra o Atford a equipe do Derby Coutry que nos últimos cinco jogos tem quatro derrotas apenas uma boa vitória a equipe do Atford que nos últimos cinco jogos tem dois empates duas derrotas apenas uma boa vitória na classificação a equipe do Atford é o sétimo colocado e a equipe do Derby Coutry vem ocupando a vigésima posição galera eu acredito que o Atford não perca esse confronto galera eu acho o Atford bem melhor tecnicamente do que essa equipe do Derby Coutry beleza e por conta disso a gente vai de melhor opção o Atford para vencer jogando fora a opção mais arriscada galera vai ser ambas marcas pagando ali um ponto setenta e quatro beleza pulamos agora para Paraguai primeira divisão jogo entre General Dias contra São Lourenço aqui galera a gente não tem muita coisa que falar não né porque são duas equipes aí que não estão prestando para nada né estão jogando muito mal como vocês observam só que é um bom jogo para a gente não está investindo em gols galera porque se a gente for pegar os últimos cinco jogos da equipe do General Dias só dois jogos não bateu ambas como vocês observam e se a gente for pegar os últimos cinco jogos da equipe do São Lourenço só um jogo não bate só dois jogos também não bateu ambas né perdão e vai lembrar também que no confronto direto entre essas duas equipes todos os últimos cinco bateu ambas né como vocês observam e por conta disso galera a gente vai estar seguindo essa boa tendência melhor opção aqui vai ser jogo de ambas equipes marca pagando ali um ponto cinquenta e um beleza e a opção mais arriscada vai ser General Dias com empate porque joga lá no seu estádio beleza vamos agora de possível zebra galera que eu selecionei para vocês consegui selecionar apenas duas né e a primeira zebra vai ser lá no Brasileirão Série B Cruzeiro contra Juventude como vocês sabem galera o Cruzeiro está num momento muito ruim né foi demitido uns três treinador já nesse time esse time não se ajeita beleza está ali na zona de rebaixamento né um time que era para estar na Série A olha onde é que ele está agora é o décimo nono colocado né está numa fase muito ruim e o time do Juventude galera é uma equipe que não vem jogando tão mal a Série B e pode muito bem vencer o Cruzeiro nessa fase ruim que ele está pagando ali 4.20 beleza segunda e última zebra lá no campeonato croata Slavin Belupo contra Istra duas equipes que estão feito tem feito bons jogos né como vocês observam eu ia falar que estão num péssimo momento galera tá aí sim voltando ao assunto aqui o Slavin Belupo vem de dois empates e duas boas vitórias apenas uma derrota e a equipe do Istra vem de dois empates uma derrota e duas boas vitórias é um time que não tem jogado mal a equipe do Istra né como vocês observam vem de quatro jogos de invisibilidade beleza na classificação a equipe do Istra é o sétimo colocado e a equipe do Slavin Belupo é o nono ou seja dá muito meio para você pegar aí tá arriscando na equipe do Istra pagando uma boa odd pagando 5.25 beleza queria dar uma coisa importante a vocês galera que nada de investir alto nessa zebra porque o índice de acerto é baixíssimo beleza então galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado você que tá assistindo o vídeo agora e não é inscrito se inscreva no canal beleza ativa o sininho das notificações e se gostou do vídeo deixa o like para fortalecer o canal beleza então é isso eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e fui